Bom, aqui nós temos um tanque com algumas tilápias para consumo próprio e para o pessoal também fazer um lazer, pesca e lazer. No entanto, a finalidade do tanque é a irrigação das frutíferas. E nós estamos esperando algumas técnicas de irrigação que facilite o nosso trabalho. E no momento em que isso vai acontecendo, a gente vai aproveitando e tendo os peixinhos para se divertir um pouco. Servir como alimentação, ômega 3. Já estão em tamanho de consumo. Mas aqui, Chile, no caso, você pensa na adubação que os peixes vão trazer também? Isso, a parte de fertirrigação. Nós queremos, até porque nós utilizamos a recirculação da água, né? E aí nós vamos estar fazendo com a fertirrigação. Utilizando a matéria orgânica dos peixes para poder fazer a irrigação das frutíferas. Aí você vai montar daqui para lá, já para daqui fazer... Já para daqui já ir, já certinho para lá a irrigação. O Silvio também está aqui, né Silvio? O galaguinho dele, né? O pessoal conhece. Pega a lêmina. Nós utilizamos uma proteína, a média acho que de 32% de proteína, que é a lêmine. Não sei se eu estou falando certo. É, a mila vai pegar ali, a gente... No caso aqui, Chile, que peixe que você tem hoje aqui? Eu tenho as chilápias. Chilápias, o que você gostou mais no caso? Ou é melhor mesmo? Na verdade é assim, a gente, como eu sempre te falo, a gente sempre pensa numa alimentação em primeiro lugar e posteriormente a questão também de estar fazendo, utilizando a limpeza aí do lago como fertirrigação das frutas. Mas sempre em primeiro lugar, pensando na alimentação, na subsistência, né? Porque a gente tem aí frutas, o peixe como alimentação primordial para a saúde e automaticamente utilizando isso aí como uma forma também de lazer. E aqui é o que no caso? Lêmina. É o complemento da alimentação na ração. A gente usa alguma quantidade de ração e complementa com isso que tem 32% de proteínas. Ah, legal. Aí, Silvio. O que no caso também, como tem o resto de matéria de canes, coloca no quintal. Tem muito minhoca, o que é o minhoca. É, um complemento também. E também, quando limpa o peixe, a cabeça dele, limpa, é bom adubo. Sim. Que é um dos melhores bocachia com ele. Agora, Chila e Mila, por que não uma piscina para vocês aqui? A piscina está lá em cima. A piscina está lá em cima, ah, então... Dá mais trabalho. Dá mais trabalho que o laguinho, né? Dá. Ó, o peixinho. E só para concluir, a questão da circulação da água, ela é obrigatória? Sim, temos um filtro biológico. Recircula a água, volta a filtrada. E tem também aquela bomba para a circulação também de oxigenação. Nesse filtro biológico, o que é que tem nele lá? A gente pode dar uma olhada? É, talvez não dê para ver, mas dá para... Tem uma... Ela pode citar o que é que tem ali. São as camadas, né? Sim. Talvez não dê para ver o fundo. Tem um carvão ativado. Cerâmica, pedra de cerâmica. E feltro. Feltro é... Manta acrílica. Ah, sim, aí. Para ajudar, né? Fazer essa filtragem. Essa filtragem. De quanto e quanto tempo vocês limpam a senhora? Depende do estado também da água. A gente verifica muito tempo isso. Quando ela está clara, que ela esverdeia mais a limpeza. É feita mais rigorosamente, né? Mas menos tempo. Cada três, quatro meses dá para ser feita a limpeza dos filtros. Legal. Essa água desse filtro passa para a caixa, onde é feita a irrigação para as amoras. Aquela caixa vai a filtrar, sai a sujeira do filtro, vai para a caixa ou reserva. Qual que é a ideia de futuro? É fazer gotejamento ou uma irrigação maior? Gotejamento. Para as amoras é o suficiente, né? Elas não exigem muito no carro? Não. Elas tem que estar umedecidas, mas não exigem quantidade maior de água, assim, encharcada, né? Porque, sabe, não faz barulho, né? Não. Você pode sair, ficar fora, se você ficar sem se alimentar, eles não vão morrer. Vem para cá, Silvio, também? Vamos lá, só pescar. Faltou a vara. E a água está saindo embora, parece que está meio verde, mas...